Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara, essa é a Milena. E a Kele Mami, estou aí na unha. Migas e amigos, sabe onde estamos hoje? Aonde, Milena? No Carrefour. Carrefour da Giovanni Gronk. Pra quem gosta do Carrefour da Giovanni Gronk, estamos aqui hoje. Então, bora ver plantinha! Esse liriozão bonito, né? Bonito! Que lindo! Vamos botar ele no chão pra nós... Vamos botar ele no chão pra nós ver? Espera aí. Ai, que bitelão! Tá, se dá mais alto que o lírio. Ai, que lindo! Bonito, né? A mãe estava falando, chega em casa e não fica bonito assim. É que lá na garagem não tem muita claridade, gente. Aí as plantas não vão bem. Mas olha que lindo! Vou entrar aqui, descambar aqui pra dentro. Ai, a Vencas que eu amo. 8 reais. Ai, acho lindas! Ó, tem essa. Deixa eu ver se tem outra Differentine. Ai, essa aqui é igual. Tem essa aqui, ó. Pera aí. Miga, sua louca! Estamos no Carrefour hoje. Olha que lindo, matando a saudade, né? Porque... Amo as plantinhas do Carrefour. Bom, são essas aqui. Tem simpatians por 19,99. Só tem essa, ó. Tá bonita. Pra cá, pra essas bandas, tem Plat Condom. 6,99. No potinho 11. Ai, tem assim. Ai, meu cara, é assim. Tem assim. Ai, que linda! Ai, quero branca! Tem branca, amiga! Olha aqui! Que lindeza! Aqui é pimentinha por 7,49. Pimenta ornamental. Tudo junto e misturado aqui. Aqui tem mais rosinhas do deserto por 16,99. No potinho 11. Eita, barulheira! Então assim, ó. Sem florzinhas. Olha como tá com florzinhas aqui, ó. Muito princesa por sinal. Desse lado aqui tem Filodendro Brasil, 17,99. No potinho 21. Tá bonitão, ó. Sempre confundo o Filodendro Rio com o Filodendro Brasil. Tem até uma amiga que falou. Eu confundi tudo, né? É a amiga Saara. Se não é Filodendro Rio. Aí quando eu falo Rio Saara, se não é o Rio. É o Brasil. E assim vai a gente confundindo, ó. Tem bastante. Todas lindas e maravilhosas. Milena quer mostrar uma aqui, ó. Essa é a Era Milena, 17,99. Na Cuia 21. Mostra como ela é linda, maravilhosa. Variegata. Super bonita, né? Aqui em cima são jiboias. Aqui o valor deve estar lá do outro lado. Tem bastante. Teve reposição hoje no Carreformiga, sua louca. Teve reposição hoje. Ah, não. Aqui é tudo Filodendro também, ó. Não é jiboia, não. Ah, não. Aqui é filodendro, mas aqui é jiboia. Que eu não tô ficando doida. Ou eu tô doida? Não, ainda não, ó. É jiboia mesmo. Só não tá o valor aqui. É o que, Milena? Colocar no seu quarto. Colocar no seu quarto? Olha, tem daquela fixa. Eu tenho dessa. Microcarpa. 14,99. Baratinho, né? A minha eu paguei mais caro. Por isso que dá, né? Comprar planta assim que sai, você paga mais caro. Depois você vê mais baratinho. Que nem a minha planta da fortuna. A planta do dinheiro. A minha pastira. Foi a mesma coisa. Comprei por... Se bem que eu não comprei tão caro, né? Paguei 30 reais. Quando eu fui ver lá tava 10 reais. Mas, enfim. Tem Peperoma Scandence, 14,99. Que tá bem bonitona também. Ó, na cuia 21. Tá linda. Pra essas bandas de cá, tem esses cactuzinhos. Ai, que bonitinho. Nessa cestinha, ó. Se quiser presentear, ó. Já tá até na caixinha. Que gracinha. Deixa eu ver se tem algum diferentão. Mas eu acho que não. Esse Carrefour aqui, ele é ruim de trazer cactos e suculentas diferentes. São sempre os mesmos. Mas já estou feliz por ter reposição hoje. Tem vários, ó. Peraí. Ó. Deixa eu ver quanto é que tá esse kitzinho aqui. 12,99. Ah, não. Esse aqui é... Não tá o valor aqui, gente. Porque esse daqui é da suculentas, ó. Tem outro... Ó. Tem outro kitzinho aqui. Tá 12,99. Uma micro suculenta. Coisa mais linda dessa vida. Olha lá. Muito fofinha. Por 12,99. Tem bastante também, ó. Deixa eu ver se essa aqui é diferente. É nada. São aquelas mesmas lá que a gente tá acostumado a ver. Não tem diferentine, tá? Aqui tem mais esses kits aqui, ó. Que é esse mix por 16,99. Bonito, né? Eu gosto. Olha essa que linda. Olha o tamanho dessa... Orelha de Mickey. Que bonita. Aqui embaixo é o quê? Piperoma melancia, bebê. 16,99. Na cuia 21. São lindas, maravilhosas. Olha. Tem várias. Super rebeldezinha também, viu? Uma rebeldia que só Deus. Mas tem várias aqui. Lindíssimas. Aqui tem mini suculentas. Mini suculentas e mini cactos, né? Esses aqui são cactos. 2,39. Mas eu não gosto. Mas também, gente. É um cotoco de gente. Ó. Um cotoquinho. Esse aqui é igual. Deixa eu ver se eu pego um diferente. Esse aqui... Ai! Furou meu dedo. Vou mostrar assim, ó. Que eu acabei de levar um beliscão. Ah! Acabei de levar um beliscão. Aqui embaixo são as suculentas, ó. Que é? 1,89. No potinho, 6. Aí tem aquelas mesmas, ó. Aquelas mesmas de sempre. 1,89. Você pode vir e escolher. Milena tá aqui que repete, que fala que não gosta de cacto. Tá bom, Milena. Não gosta de cacto porque é belisca. Ai, belisca mesmo. Me dói, viu? Tem várias suculentas. Tão muito bonitinhas, não, viu, gente? Não sei se elas são de hoje, ó. Eu acredito que não. Acho que eu acredito que elas são de hoje, não. Ó. Tão bem mexidinhas. Mas tem várias e são daquelas mesmas que nós estamos acostumadíssimas a ver. Tem mamis, por que não? Tá linda, maravilhosa aqui, ó. Com uma avenca na mão. Que linda, né, mãe? Eu amo as avencas. Olha que linda essa. Era dessa aqui? Ai, que linda. Tá 8,49 no pote 14, gente. Foi dessa sua que morreu? Não é. Eu acho bonita essa daqui também, ó. Eu não acho. Essa daí deu muito duro desse aqui. Sério, mãe? Acho tão bonita. É que essa aí é mais delicadinha, né? Aqui tem outra. Aqui tem outra. Que bonita essa. Olha que linda. Olha essa, mãe. Foca aqui, ó. Ó. Que beleza. Tá linda? Vou levar uma de cada então, mulher. Pra nós não ficar assim, triste na dúvida. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo aqui em cima, não. Ó. É isso que eu bato o olho aqui em cima. Olha o que eu vejo. Gente do céu. Mãe, olha aqui. Mãe, mãe. Olha o que que tem aqui. As... Aglaonemas. Gente, nunca vi dessas aglaonemas aqui. Aqui tá como planta ornamental. 15,99 no pote 12. Gente, eu nunca vi dessas aqui, não. Essa aí é a mesma dessa, né, mãe? Ó. É a mesma, né? Ai, que linda. Eu quero. Tem outra diferente ali, peraí. Essa daqui é diferente, ó. Olha essa, mãe. Que linda. Gente, olha o que que eu fiz. Peguei a planta no saquinho. O saco rasgou e a pobre foi pro chão. Ô, gente, por que que eu sou assim? Fala pra mim. Deixa eu acudir a bichinha aqui, ó. Que linda. E já volto. Pronto, gente. Já arrumei a bichinha aqui, ó. Tá linda, maravilhosa. A moça da limpeza foi o quê? Queria me matar. Vou dar uma olhada ali pra ver se tem de outra espécie. Olha que linda essa. Estou apaixonada. Segura essa daqui que eu acho que eu vou levar ela pra mim. Tá muito linda essa. Ai, tô animada. Mulher de Deus. Homem de Deus. Vamos ver espiar pra ver se tem mais diferentes por aqui. Olha essa, que linda. Ó, essa é diferente dessa. Tem duas. Certo? Ai, que lindo. E que é diferente... Que é diferente dessa, né? Uhum. Essas são três diferentes, né, mãe? Sim. Ai, meu Deus. Meu coração, gente. Miga, sua louca. Amigo, seu louco. Eu nunca vi dessa daqui, não. É a Glau, né, mamãe? Ali tá como planta ornamental, mas é a Glau, né, mamãe? Ah, nunca vi dela aqui no Carrefour. Ó, tem essa. Tem essa que despencou no chão, caiu da minha mão, voou. Que é diferente daquela. E tem... Segura aqui, mãezinha. Essa aqui. Pra eu mostrar a outra. Cadê a outra? A senhora devolveu lá? Cadê? Oxi. Ah, tá. Deixa eu pegar. Que é diferente dessa daqui, ó. Certo? As meia. Agora eu vou pras bandas de lá pra ver se tem mais novidade. Porque tem novidade no Carrefour hoje, amiga. Aqui tem Milena. O que que Milena quer, Mi? É que eu tô esperando aqui pra gente ir pro mercado porque eu tô com fome. Aqui tem primavera por R$11,99. Linda, maravilhosa. As minhas estão caindo todas as folhinhas coloridas. É inverno, né? Só tá as folhas. Aqui embaixo tem roseira por R$24,99. Tá bonita as roseiras. Que linda. Tem uma vermelha lá no fundo. Acho que eu não vou conseguir mostrar não, mas tá belíssima. Dessas aí é cada uma diferente da outra, ó. Essa é assim, né? Aí tem essa. E tem essa aqui, ó. Que é meio salmão, né? As três tão bonitas. A senhora não acha? Ah, tem as Plane ali, ó. Que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar essas Plane. Tem alguma amiga louca dos As Plane aqui? R$9,99, ó. No pote R$14,00. Eita, peraí. Deixa eu segurar direito. Porque eu já despenquei uma ali e não quero despencar a outra. Olha que linda. Uma graça, né? Tá bem verdinho. Aqui é o Euonimus R$17,99. Tem também sua beleza. Olha a mini rosa do deserto. Olha pra isso, gente. Tem tamanho de gente. R$4,59 no potinho R$6,00. Tá bom pra vocês? Olha o tamanho. A mãe arruma nem a bagunça lá, ó. Ó, gente. Que bonitinho arrumando pra mim. Olha lá. Tem aquele Cacto. R$32,99, ó. No pote R$19,00. Tá bonito, né? Verdinho que só ele. Esse aqui tem até dois, ó. Hoje tem buchinho. R$34,99. Ah, tem fitônia. R$12,99. Olha que bonita. Deixa eu ver se tem de outra cor. Peraí. Ai, tem essa que eu acho linda. Olha. Tô doida por uma fitônia, gente. Olha que gracinha. Mas não será hoje, tá? Já me encantei com as aglaonemas. Olha essas mini suculentas aqui, ó. R$1,89. Elas pra banda de cá estão mais bonitas, ó. Olha essa. Amiga louca das suculentas. Olha que linda. Olha essa. Olha essa. Deixa eu ver esse aqui. Essa bandeja pra ver se tem algumas diferentes. Olha essa variegata, que linda. Olha essa peludinha. Olha essa que linda. Olha essa. Todas lindas. Tem peperomia mini. Por que não? R$7,49 no pote 13. Ai, que linda. Tem assim. Tem assim também, ó. Uma graucinha. Tem begônia? Tem begônia sim. No pote 13, R$16,99, ó. Folhona gigante. Tá linda. Pra cá é dinheiro empenca por R$16,99. Na cuia 21. Tem mais peperomia melancia por R$15,99. Olha o tamanho dessa folha aqui. Tá bom pra vocês? Olha. Linda. Ainda tem mais pendurada ali, ó. Pra cá tem era por R$17,99. Tem renda francesa por R$15,99. A minha tá linda, maravilhosa lá em casa. Gosto de uma água, viu? Amo uma água. Não pode deixar o substrato secar de jeito nenhum. Olha a variegação dessa era como tá bonita. Que linda. Agora eles tão pendurando as plantinhas lá atrás, ó. Ficou bonito, né? Gostei. Aqui em cima são as rafes gigantescas por R$39,99. Tá bonita as bichinhas, viu? Tem menor aqui também, ó. Por R$27,99. Não pode R$17,00. Aí tem DJ Fembak aqui por R$12,99. Então assim, ó. Mocinhas ainda. Adolescentes. Tem Croton por R$22,99. Né, senhor Croton? Hum. Deixa eu contar, viu? Lindos, maravilhosos. R$22,99. Tem lança. Nossa, nunca vi lança aqui na... No Carrefour da Giovanni, gente. R$17,99. Tô gostando, viu? Demora vir. Mas quando vem, vem novidades. Adoro. Ó, o vaso vem cheio. E vindo mais aqui, ó. R$17,99. Precinho bom. Gostei, ó. Só não tá grandinha, mas... A gente leva pra crescer em casa, né? Aqui tem uma costela perdida sem o valor. Mas tá bonita. Aqui tem o quê, gente? Tem tulipa por R$19,99. A florzinha aqui, benze a Deus, né? Olha. Detalhe lá dentro. Belíssima, né? Tem mais aqui, ó. Ó, um jardim de tulipas. Que preciosidade. Tem samambai americana de R$13,99. Que bonita. Bem verdinha. Lapuia R$21,00. Tem begônia rex por R$29,99. Olha que linda. Olha que linda, ó. Que graça. Acho que tem outras diferentes. Não, são das mesmas, tá? Tem azaleia por R$14,99. Tá bem bonita as azaleias também, ó. Jardim de azaleias. Tem begônia também por R$18,99. Olha que linda. Tem essa cor. Tem essa cor. Tem essa cor. Tem assim. Olha que linda. A senhora tava achando aquele lírio grande. Olha o tamanho daquele ali, ó. Olha o tamanho desses lírios aqui, ó. R$22,99. Vou pegar ele, né? Porque eu sou dessas. Não vou resistir. Ai, tem um espinho de cacto no meu dedo machucando. Olha o tamanho dessa criança, que lindo. Ó. Bonito, né? Vou falar enopsis por R$29,99. No vasinho assim, ó. Ai, que linda. R$29,99 essa. Bora ver essa. Essa aqui tá também R$29,99. Não gosto de pegar não, porque ela tem o vaso leve. Pra cair no chão dos palitos, né? Mas eu vou mostrar de longe assim pra vocês, ó. Quantas tem, ó. Muitas orquídeas, orquídea, 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 orquídea. Ai, aqui tem mais. Orquídea, 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 orquídea. Todas R$29,99, ó. Na promoção nossa. Essa aqui também tá, tá. R$29,99 também, gente. Ó, que linda. Ai, que linda. De R$39,99 pra R$29,99. Olha que bonita. Olha essa daqui também, que linda. Olha essa. Todas lindas. Tem Antúrio também, R$32,99. No pote 17. Ai, tem rosa, tem vermelho, tem branco. Tem esse daqui, ó. Que bonito. Tem laranjinha. Tem Naurinha. Tem Milena com bucho nas costas. Né, Mi? Tem um pouquinho. Aqui, só que eu não achei, que eu não achei, que eu não achei. Tem de R$5,99. Tem de R$4,69. Tem de R$8,49. Tem de R$5,99. Tem de R$5,99. Tem de R$6,99. Tem de tudo quanto é preço aqui, ó. Tudo quanto é cor também, ó. Muitas. Tem até no chão aqui, ó. Lindas. Aqui tem essas piquetuchas, ó. Palmeira areca no pote 11, R$6,49. Tem pimenta malaguetinha por R$9,99. Tem mais avenca. Tem ervinhas aqui, ó. Arruda, ervas aromáticas por R$4,69. R$6,99. E é isso, gente. Tem essas suculentinhas aqui que eu não gosto. Mas eu vou mostrar. R$6,99. Tem laranja, tem roxa, tem azul, tem amarela. É isso, gente. Esse foi o tour no Carrefour. Tem minis e meu cuca por R$10,99. Olha o tamanho. Tá vendo ali, ó. Um galinho novo, que bonitinho. Olha o liriozinho. R$6,99 o liriquinho. Que graça. E florida ainda, tá bom? Que lindos. Aqui são as amiocucas mocinhas, maiorzinhas, R$22,99. Do pote 17. Tão bonitas também, ó. Com lindas. Aqui mais begonias. Ai, essa roseira. Ai, que bonita. R$24,99 no pote 15. Ai, que linda. Espetáculo. Que espetáculo. Olha a amarela. Ai, peraí. Aqui, ó. Eu sou desastrada demais, meu Deus. Todas lindas, ó. R$24,99. Pronto, linda. Vamos embora? Vim pagar minhas comprinhas. Mamis e Milena ficaram lá me esperando. E eu vou levar essas duas aqui, ó. Vou levar essa, a Glaonema. E essa, a Venka aqui, ó. Essa. Vou levar as duas. Tô contada de levar todas as Glaonemas, né? Mas... Vou me segurar. Vou levar uma só. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Agora vamos lá matar fome de Milena, né? Olha lá. Tá feliz agora? Dá tchau com as migas e com os meninos.